Bom dia galerinha, aí eu soltei os frangos e as frangas, né, pra comer um broto de pé de banana, aí iniciar a limpeza, tava bastante sujo, bastante pedra, ciscando e jogando as pedras pra cima, acumulou bastante pedra, tá aí as codorninhas, daqui a pouco colher uns ovos, fazer com ceba, vamos dar início a limpeza, enquanto elas estão aí comendo broto de pé de banana, aí após a limpeza, todas felizes, com a casinha limpa, né, tem que deixar bem limpo, manter a higiene, e agora eu vou ali pegar uma ração pra pôr pra elas, aí a casinha, a medição é 2x2, tá com 10 franguinhos, um pesadão vermelho, vou aí pôr a ração pra elas agora, Ah, são quirela misturado com concentrado, pra ganhar um peso, estão com 2kg, tá com média de 2kg e 600g os franguinhos, as franguinhas tá com 2kg e 300g, tá aí, adora, adora comer, tá aí esse frango, tô separando ele pra reprodutor, Tá com outra franguinha, uma franguinha amarela, que tá lá atrás, vou pôr os 2, aí eu vou pegar os ovinhos das codornas agora, fazer uma conserva daqui a pouco, Tá aí, tô um pouco assustado, né, por causa da limpeza, pegando os ovinhos de codornas, uns ovinhos de codornas, uns ovinhos de codornas bom, gostoso, aí continuando, recolhendo os ovinhos de codornas, pra fazer uma conserva, pra mais tarde comer, tá aí as codornas, limpei logo cedo, já tá sujo, mais tarde eu dou a outra limpeza, a manteiga higiene, tá aí os ovinhos de codornas, tá esse franguinho aí, o 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 Obrigado.